No segundo álbum da banda de Chicago, Emotional Creature, ela não perde tempo plantando uma semente lírica que crescerá e crescerá nas próximas 11 músicas. Vou superar isso se você me deixar respirar, da pele, porque meus pulmões tendem para mantê-lo dentro, Trifilio canta para abrir, em trope, a primeira faixa do álbum. Na segunda música, o motivo respiratório se espalhou para o título, Oxigem comem com você, eu respiro novamente baby, você é meu oxigênio. Mesmo que o novo disco possa ser classificado amplamente nos mesmos gêneros que seu antecessor, Emotional Creature é uma fera diferente. Do lado negativo, trata-se de um esforço diminuído no aspecto em que o Neimo realmente prosperou. Cativação pura e não adulterada. Isso não quer dizer que o Emotional Creature é totalmente desprovido de Jeans, sim, até mesmo de Bops, já que no início da Traclistra há várias músicas que se qualificariam, como a abertura, em trope, ou Dead Vague, talvez o padrão ouro do álbum em termos de captura. Mas mesmo esses destaques são apenas bastante sólidos, não competindo no nível de, toda a década por esse critério. Todo esse último parágrafo é um mau presságio para Emotional Creature, eu sei, mas o álbum consegue fazer uma boa parte da diferença. Este é um disco que mostra a banda dando passos para diversificar seu estilo, de várias maneiras. Enquanto a Neimo era uma coleção dominada por músicas pop breves e rápidas, Emotional Creature mistura as coisas tanto no tempo quanto na duração da música. Com algumas breves faixas de interlúdio, das quais Infinity Room consegue se destacar como um destaque. E várias músicas que são notavelmente expansivas para os padrões modestos de Beat Booney, mais perto o Love Song, se estende por seis minutos, incluindo um adorável final sonhador. Este também é um pouco como uma jornada de um álbum, com uma primeira metade dominada por ofertas de power pop e de andamento médio, enquanto as últimas se tornam mais aventureiras. Além das já mencionadas Infinity Room e Love Song, a Screen, certamente a música mais experimental oferecida, e provavelmente a maior detentora do grupo. E essa tentativa de agitar as coisas também se estende às letras. Lily Trifilio ainda está cantando versos que não são tão distantes no assunto de desejar que ela fosse uma garota da Califórnia, ou tocar em qualquer número de tropos adolescentes. Claro, mas há uma camada adicional de melancolia que aparece aqui e ali. Isso é particularmente evidente em VEs, com foco na autorrealização, em vez de ficar obcecado em relacionamentos românticos para validação. Não espere nada de Dylaneski, mas pode-se ver a banda se esforçando para ganhar mais quilometragem no lado lírico, mantendo sua abordagem direta. Nas mãos de um compositor menor, isso pode ser uma coincidência ou uma brincadeira. Entre filios, são os estágios iniciais de um esboço vibrante de 37 minutos de um personagem repleto de bochechas coradas e um coração aberto. Dúvidas teimosas e uma mente incerta, ataques de pânico, crescimento pessoal, segredos, vergonha, confusão, frustração, paixão e inspira, expira, inspira, expira. Respirou fundo do peito, mas execução superficial, canta Trifilio em Eventuale, uma música melancólica sobre lidar com a ansiedade. Escolhido pelas rachaduras em minha mente, tentando encontrar uma solução. A segunda metade do álbum encontra Beat Boni se estendendo um pouco, com um instrumental de sintetizador espacial Gravity. Um interlúdio de 71 segundos de pop de sonho, Infinity Room, e outra música pesada de sintetizador, Scream, que não só funciona, mas também é um destaque de emocional criatura e por três razões. 1. É cativante, claro. 2. Fornece alguma variação sonora no momento certo. E 3. Isso ilumina um caminho a seguir para Beat Boni, se eles decidirem tentar algo além de bombar a perfeição pop punk, e explodir online.